Nesta última segunda-feira foi a abertura oficial do terceiro GICAP, Jogos Internos da Escola Cândido Portinari, onde os alunos vão poder mostrar suas habilidades no esporte. A FANCAP, fanfarra da escola, fez a abertura do evento. A ideia principal desses jogos é trabalhar os valores com os estudantes. Nós estamos conseguindo. Hoje, a parte de organização, a maioria foi perfeita dos estudantes. Então, mais do que uma disputa, que é a fase do joelho escolar, que tem que ser desenvolvido na escola, é essa parte de colaboração entre eles, trabalhar os valores como amizade, convivência, companheirismo. Então, isso é muito importante. São várias modalidades, além das tradicionais, futsal, vôlei, basquete. Nós temos badminton, que nós já participamos da fase estadual. Nós temos tênis de mesa, videogame. Então, nós temos modalidades que não fazem parte do joelho, igual ao videogame, mas que os meninos gostam também de participar. E a ideia do GICAP é que todos participem. Então, nós trazemos uma variedade de modalidades para que tenham a maior participação dos estudantes da escola. A gente pode perceber hoje, na abertura, que os alunos estavam muito empolgados. Cada nome de sala que era falado aqui era uma vibração à parte. Então, a ideia é essa, que eles colaborem e participem. Então, é um sucesso. Os jogos da escola agora, antigamente, a gente só tinha interclasse, era só futsal ou vôlei no máximo. Então, a participação era mínima. Agora, com esse monte de modalidade, você observou pela empolgação dos meninos que eles vão participar. E a equipe vencedora vai ter uma premiação no final, que é uma rodada de pizza aqui na escola mesmo, organizada pelos professores. Então, isso é importante. Professor, vai ser quantos dias de jogos aqui? Quais os horários? Olha, são dois dias, na terça, amanhã e quarta-feira, das sete e meia às dezessete horas. Então, são apenas dois dias de jogos. É muito bom a interação com os alunos da escola. E é isso, a interação, a amizade também. A gente é rival aqui, mas é todo mundo amigo. É isso. Qual que é a sua classe aqui? É o terceiro C. O terceiro C tem um grito de guerra? Tem. Vamos fazer um grito para todo mundo. Pisa, amassa, faz um fruto de limão. A gente perde ponto, mas não perde animação. Terceiro C. A refeição.